Vamos lá, cheguei batendo com o pé na porta Senta na tua cadeira que eu vou te contar uma história De quando eu decidi resolver tudo do meu jeito Você não sabe, mas eu já matei o multiverso inteiro Tão me chamando de louco, mas pra um tagarela Que foi dentro de um hospício, que aconteceu toda merda Aqui temos um doutor que quer tratar da minha loucura No fim de tudo deu em nada, eu matei o filha da puta Eu acho que eu tô ouvindo voz falando pra eu matar todos os heróis que dei a boba Eu não vou fazer essa merda, eu quero é que se foda Não quero matar só os heróis, eu vou matar minha porra toda Fantasticamente, o quarteto fantástico eu mato Esticado que nem bosta ficou, o senhor é lástico O gosto humano se estressou, perdeu a cabeça, vacilou Mulher invisível, gamotante, que até perdeu o coração Ei, ei, você aí? Tô vendo que tá gostando de assistir essa minha chacina Com um corte no pescoço, eu dei um fim no bisbilhaceiro do vigia Dead, 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 bull Senta que eu vou contar uma história inacreditável Dead, 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 bull Ninguém aqui é um dinheirão de todo o universo mágico Fala na cara dos filha da puta Tô fazendo uma zona muito fora do normal Bem-vindo ao meu grande universo de loucura Dead, 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 você tá imortal Tô indo lá esmagar esse tal inseto Que parece que gosta de encher a porra do meu saco Amigo da vizinhança, o caralho O famoso homem-aranha Parece que virou um homem desmiolado Alguém tinha que tá caverendo no inseto, né? Essa chacina tá sendo um mar de flores Escuta que eu vou contar só pra vocês Tô pensando em matar Os ligadores, cabum Usando as partículas, pin Botei uma bomba no set dos desgraçados Agora tá chovendo um pedacinho de herói É impossível que sonhe eu, tô achando isso engraçado Achar que sou um deus aí te impede de morrer Esmagado pelo próprio martelo, virou por ele Eu fui tentar tacar o verdadeiro, mas eu tenho que esperar o bem Acho que não aguento grandão, se é que vocês me entendem Agora com os X-Men Careca cesta sem estresse Tô ligado que isso é bajo, mas que os jogos comecem Ah, o Wolverine E o maior erro foi tentar mexer comigo Cortei a cabeça desse brocha O maior puta estilo Vou logo encontrar o início de toda essa merda Já me cansei de tentar resolver os problemas dos outros e tudo sozinho Eu tava achando que não tinha como piorar Até brotar essa cavera Tentou e tentando ir parar, mas virou o meu churrasquinho Eu sou tão pica foda e inabalável, eu sei E talvez um pouco, só um pouquinho, filha da puta Porque agora eu vou matar os criadores da Marvel E depois vai ser você, o que tá escutando a música Dead, 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 bull Não sei pra que eu vou contar uma história inacreditável Dead, 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 bull E aqui é um gerói de todo o universo mágico Vai lá na cara do filha da puta Vou fazendo uma zona muito fora do normal Bem-vindo ao meu grande universo de loucura Dead, 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 você tá imortal E aí E aí E aí E aí E aí E aí